Olá! O Superior Tribunal de Justiça está sempre inovando e agora é possível realizar a prova de vida de maneira totalmente virtual, sem precisar se deslocar ao STJ. O procedimento é seguro e garante a validação do seu recadastramento no sistema do tribunal. A prova de vida é feita em duas etapas distintas, uma validação digital de identificação e um cadastro pessoal no site do STJ. Neste vídeo, vamos mostrar como realizar o reconhecimento facial por meio do aplicativo gov.br. Se você ainda não possui registro no sistema gov.br, você tem até o dia 30 de abril para instalar o aplicativo no seu celular e criar a sua conta. O primeiro passo é acessar a loja do seu smartphone e baixar gratuitamente o aplicativo do governo federal. Com o gov.br instalado, abra o aplicativo, digite o seu CPF, siga o passo a passo para criar a conta e após a conclusão do cadastro, encerre o aplicativo. E atenção! Você deve retornar ao sistema no dia 2 de maio, quando o menu Prova de Vida é habilitado no aplicativo. A partir dessa data, ingresse novamente no programa, inserindo o seu CPF e a senha criada. Na página inicial, acesse o serviço Prova de Vida e na próxima tela, clique em Autorizar. O próximo passo é segurar o celular na altura do rosto, clicar em Fazer reconhecimento facial e manter a cabeça posicionada dentro do círculo existente na tela, enquanto realiza as tarefas solicitadas pelo sistema. Para o aplicativo validar o reconhecimento facial, é necessário que você esteja em um ambiente iluminado e, de preferência, de costas para uma parede lisa. O seu rosto também precisa estar bem visível. Evite usar qualquer acessório que cubra parte do rosto, como óculos ou chapéu. Após cumprir corretamente todas as tarefas, em alguns segundos, o sistema irá concluir o processamento da imagem. Caso ocorra algum problema durante o reconhecimento facial, não se preocupe. Basta realizar novamente o passo a passo. Para conferir o registro de procedimento autorizado, é só clicar novamente em Prova de Vida e, em seguida, na frase Prova de Vida Concluída. Agora, você precisa reforçar a segurança da sua conta, que deve ser do tipo ouro. Para aumentar o nível, clique neste botão e repita o procedimento de reconhecimento facial. Pronto! Você já possui a validação necessária para realizar a segunda etapa da prova de vida no site do STJ. E atenção! Para obter o selo de reconhecimento facial no aplicativo gov.br, é pré-requisito ter a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral ou no Departamento Nacional de Trânsito. Todos os aposentados e pensionistas do STJ devem finalizar as duas etapas da prova de vida digital até o dia 31 de maio. O passo a passo do cadastro pessoal no site do STJ, você confere em outro vídeo. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Assessoria para Assuntos Funcionais de Magistrados ou com a Sessão de Aposentadorias e Pensões. É o Tribunal da Cidadania inovando para garantir a continuidade de recebimento do seu benefício com segurança e comodidade. Prova de Vida STJ é um projeto desenvolvido em parceria com o Governo Federal.